O prazo para sacar o benefício encerra no dia 29 de dezembro, semana que vem e mesmo assim milhares de trabalhadores estão deixando para a última hora O ministério afere as informações prestadas pelos empregadores que contribuem para o PIS e para o PASEP através da RAIS Então o ministério libera esse benefício através das informações que são prestadas pelos empregadores Em todo o Brasil, cerca de 76% dos trabalhadores não retiraram benefícios nas agências bancárias No Maranhão, 22.330 pessoas têm direito, porém mais de 15 mil ainda não fizeram saque Só lembrando que neste ano estão sendo pagos tanto a segunda parcela do ano base de 2014 quanto a primeira do ano de 2015 Por isso o Ministério do Trabalho e Emprego está promovendo uma campanha para que o máximo de trabalhadores possam receber o benefício referente ao ano de 2014 O benefício é destinado para aqueles trabalhadores que receberam até dois salários mínimos que trabalharam, isso em referência ao ano base de 2014 Trabalharam até 30 dias de carteira assinada e também eles têm que estar devidamente inscritos no PIS ou no PASEP O trabalhador que possui o cartão cidadão e senha cadastrada poderá retirar o benefício até o dia 30 de dezembro em qualquer terminal de autoatendimento E aí